Item 11, processo 48.559.12.2012.13, recurso administrativo interposto pela Energiza, Nova Friburgo, distribuidora de energia SA, em face do AI-68-2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2, instruções gerais do manual de contabilidade do setor elétrico, no que se refere ao envio de informações nos prazos estabelecidos. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Em 15 de agosto de 2013, a SFF lavou o auto de infração nº 68, aplicando a Energiza, Nova Friburgo, multa de R$ 12.540,21 por atraso do envio do PAC. E a tabela 1 apresenta a não conformidade considerada no auto de infração. Então, foi o descumprimento do prazo de entrega do PAC de 2011, penalidade do Grupo 3, o que atribuiu uma multa de R$ 12.540. E, resignada com atuação, em 2 de setembro de 2013, a concessionária interpôs recursos solicitando o cancelamento da multa, ou então sua redução. A recorrente alegou que, em 2012, foi um ano atípico, com a normalidade decorrente da obrigação do envio dos dados para o meio eletrônico, culminando em uma série de inconsistências e atrasos no envio do relatório. E, ademais, acrescentou em sua defesa que as empresas do setor elétrico enfrentaram, na época, dificuldades na contratação e na conclusão dos trabalhos de auditoria externa, que a recorrente enviou toda a documentação e e-mail físico tempestivamente e o restante das informações exigíveis antes do recebimento do termo de notificação, e também ponderou o que encaminhou o parecer do Conselho Fiscal. Não precisou, porém, elaborar o relatório do Conselho de Administração, pois não tinha esse órgão constituído. Que a situação foi regularizada e que o relatório de recomendações dos auditores independentes não tinha sido emitido em 2011, por isso não foi remitido, e, por fim, alega a empresa que a ausência do potencial lesivo e os precedentes da ANEL justificariam a redução da multa, caso essa não fosse cancelada em razão dos princípios da proporcionalidade à razoabilidade. Em juízo de reconsideração, a SFF conheceu do recurso e, analisando a argumentação da empresa, reduziu a multa para R$ 6.708,27, é o relatório. Procuradoria. A procuradoria aqui opina pela manutenção da multa, apenas com a redução do seu valor nos termos do juízo de reconsideração exarado pela SFF. Então, o recurso é tempestivo. Cabe aqui salientar que a resolução 444-2001, que aprova as instruções gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, no item 6.2, determina o prazo para o envio das informações financeiras, no que diz respeito ao PAC, e o envio tempestivo dessas informações é consideração necessária e indispensável para a fiscalização cumprir sua obrigação legal de fiscalizar a concessionária, e que a correção posterior da irregularidade constatada, depois de 3 meses, não elide a infração. E, por fim, senhores diretores, cabe mencionar que a responsabilidade da entrega é questão inerente à gestão empresarial da recorrente, a qual não pode ela se eximir da obrigação, sob o argumento genérico de evolução da legislação ou de contratempos na contratação de auditoria externa. Quanto ao argumento de que alguns dos documentos não seriam exigíveis, esse ponto foi considerado no juízo de reconsideração da SFF, que ensejou a redução da penalidade. Já o relatório dos auditores independentes era exigível, mas foi enviado com atraso. Continha uma série de recomendações de interesse da ANEL, o que refuta a tese de defesa quanto à questão da pertinência do envio das sugestões da auditoria. E, portanto, a multa encontra-se aderente aos padrões usuais e ao contexto evidenciado pela fiscalização. Diante do exposto, considerando o que consta do processo 48.500.00.59.12.2012.13, voto por conhecer do recurso interposto pela ENERGISA, em fácil alta de infração 68, lavado pela SFF, e no mérito de dar-lhe parcial o provimento, mantendo o juízo de reconsideração exercido pela área, que atribuiu a multa em R$ 6.708,00, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Desculpa, gerador. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela ENERGISA Nova Friburgo, em face do AI 68.2003, da SFF, no mérito de dar-lhe parcial o provimento, no sentido de manter a multa fixada no juízo de reconsideração, no valor de R$ 6.708,00. Próximo.